Bonjour messieurs et mesdames, aujourd'hui nous allons voir la letra Y. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa. Hoje eu, Elisa de Jean-Fingerman, vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre o som da letra Y em francês. A letra Y em francês pode ter dois sons diferentes. O primeiro som a gente encontra em palavras como psicanalisa ou, ainda, physique. Você percebe que nessas duas palavras a letra Y tem um som de I, mas a gente escreve com Y. Isso se dá porque nas duas palavras, tanto em psicanalisa, psicologia também, quanto na palavra physique, a gente tem consoante junto com Y. Então, se você tem uma consoante com Y, esse Y vai ter um som de I. Tá melhor? Agora a gente vai ver o caso mais específico da língua francesa. Quando a gente tem uma vogal mais a letra Y em francês. Nesses casos, o que acontece com o Y é que ele ganha um som de dois Is. Como assim, Elisa? Você lembra que a gente já viu que OI em francês vai ter um som de UÁ. Ou seja, sempre que você encontrar OI vai ser UÁ. A gente também viu que AI tem um som de É. Sempre que você tiver OY, você tem que imaginar que esse Y são, na verdade, dois Is. Então, por isso, você vai falar OI, que nem os mineiros. OI. Quer um exemplo de palavra com isso? Seria a palavra reinado em francês. A gente diz OIOMA. OIOMA. Repete comigo. OIOMA. Estou articulando bastante para você também articular. OIOMA. OIOMA. Agora, presta atenção. Apesar de eu estar articulando, você não pode fazer uma pausa entre os sons. Porque é uma letra só. Então, você não pode falar, por exemplo, OIOMA. OIOMA. Não. OIOMA. 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 Fale isso rapidamente comigo. OIOMA. OIOMA. Você também percebeu, é claro, que a gente parou o som no M. OIOMA. 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 Então, agora, quando você esbarrar com a palavra reinado em francês, você nunca mais vai querer falar ROYALME. Tá bom? Outra palavra, também com uma vogal, e também com a letra Y, e a vogal ainda é O. Você já deve ter ouvido falar de uma tal, de uma incrível semana do mergulho francês. Pois então, nessa semana, você encontra também O com Y. Mesmo som. E aí, se você tiver dificuldade com o R, lembre que o R é bem no meio da garganta. IN-CRO-I-A-BLE. 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 Super! Agora, talvez, você esteja se perguntando, mas Elisa, será que só O é seguido de Y? Não! A gente também pode ver um A com um Y. Por exemplo, na palavra UN-A-B-I. A-B-I. Uma abadia. UN-A-B-I. Essa palavra, eu mesma achava esquisita quando eu era mais nova, porque tem dois Bs. Um A, um Y, um E. Tanta letra, e eu só falo UN-A-B-I. UN-A-B-I. Por quê? Porque vocês lembram que A com I, eu falo E. E I sozinho, eu falo I. E o E no final, eu não pronuncio. É por isso que, então, eu vou falar A-B-I. UN-A-B-I. EI! 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 Agora sim, eu tenho um desafio pra você. Quais outras palavras você conhece que tem a letra Y em francês? Coloque aqui nos comentários. Ah, tem um detalhe. Se você tá pensando na palavra que se escreve apenas com uma única letra, que é a letra Y em si, a gente pronuncia I, I em francês, como nos primeiros casos em que a gente viu. Agora, o que significa essa palavra tão curta, I, eu só vou explicar pra vocês em um outro episódio. E essa video foi feita especialmente para uma pessoa que adora a pronunciação. É meu aluno, Jumara. Olá, Jumara. Essa video é especialmente para você. Quais são os mots com a letra Y que você conhece em francês? É, escrevi aqui embaixo nos comentários. E até breve. Bisous! Elisa, tu vens? Sim, mamãe, já vim! Elisa, vim! Sim, já vim! Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê parti? Allez, vim!